A dor é o que traz muita gente para essa fila e, claro, a doença mais comum da atualidade. Ansiedade e estresse. E a sua? Ansiedade e estresse. Também. E a da senhora? Dores diversas em tendões e musculares também. O Anastácio chegou andando com bastante dificuldade. As primeiras agulhadas já trouxeram alívio. Quando eu cheguei aqui, estava ali, estava doendo sem interrupção. E agora? Só ficou dando assim umas pontadas. Mas aliviou muito. Mais leve. Mais leve, né? Esse tipo de acupuntura na cabeça é específica para a dor intensa. Geralmente as pessoas vêm com dores crônicas, principalmente no caso dele, né? Que vem com problema de dores no joelho, no lombar. E a gente põe pontos específicos e, geralmente, a dor tem que reduzir imediatamente. Em torno de 60% ou mais. As voluntárias também usam sementes de mostarda para pressionar pontos na orelha. Cada parte do corpo está representada aqui, inclusive os órgãos. A auriculoterapia ajudou o Alfredo a dormir melhor. Eu acordei há seis horas. Seis, seis e meia. E o senhor estava acordando que horas? Três horas. Quando nós colocamos uma semente ou uma agulha ou um cristal no estímulo, nesse pontinho da orelha, a gente vai promover um recado para o nosso cérebro para poder atingir naquele local ou naquela emoção que nós estamos trabalhando. Então é assim que funciona a auriculoterapia. Para a dona Valdeci, que levou um tombo e há um ano passou a usar a cadeira de rodas, isso aqui é para evitar se entupir de remédios. É livre dos remédios e de poder andar, né? Nossa senhora, a vontade de andar sem a cadeira, sem andar... Muita expectativa nesse tratamento, então? Muita, muita. Essa técnica com fogo é o cone hindu, para aliviar sinusite, renite, a fumaça desobstrui os vasos. Tem também o reiki com cristais, que ajuda a livrar do cigarro. Essa procura enorme não é só porque é de graça. Essas terapias foram reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde como sendo realmente eficazes no tratamento complementar de diversas doenças, depressão, fibromialgia, enxaqueca e no SUS, a oferta ainda é pequena. A ideia é popularizar o acesso a essas práticas. Aqui na Faculdade de Enfermagem da UFG, não precisa nem marcar horário. O atendimento é das 15 às 17 horas, todas as quartas-feiras. O atendimento é por ordem de chegada, as pessoas podem chegar uns 15 minutos antes para a gente orientar como vai ser o funcionamento.